Música Salve salve galera pessoal curte o Dicas e Pescas Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma sequência de videoaula sobre como fazer nó Dessa vez eu vou mostrar um tipo de nó de união de multifilamento com monofilamento Essa união é usada mais como líder que a gente faz aqui para pescaria de robaldo, punaré E é necessário colocar um fluorocarbono na frente do multifilamento para não perder ou não romper Porque a boca desses dois animais que eu falei, desses dois tipos de pescados Entre outros também, tem a boca muito lixada e ele também pode correr para o pau e o multifilamento não aguenta Então eu vou demonstrar para vocês, o que foi que eu consegui encontrar foi dois barbantes aqui Da mesma bitola para poder ficar bem visual aí para vocês Então a gente vai fazer o seguinte O amarelo vai representar o fluorocarbono E o vermelho vai ser a nossa linha de multifilamento Então como é que a gente vai fazer aqui Você vai pegar aqui a sua linha de fluorocarbono Está aqui vindo do lado do seu líder no caso E vai dar uma volta Aqui assim, ok? Vai segurar aqui assim Quando você segurar ele aqui assim, mas não tanto assim, não tem problema Vai pegar a sua linha de multifilamento Vai passar por dentro Vai puxar um tanto bom Ok? Até aí sem novidade O que você vai fazer? Você vai dar É o que eu uso gente Eu faço com 10 voltas para ter margem de segurança A gente faz com 5, com 13 Eu faço com 10, tá? Então você vai fazer o que? Está paralelo aqui Você vai dar 10 voltas indo E depois voltar com 10 voltas Chama-se no albreche encavalado Ok? Então vamos lá Pegou aqui, passou por baixo Certo? Por cima aqui E você vai dar 10 voltas Uma Duas Fazer bem devagar, tá? Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E A dez Tá? Então o que aconteceu? Você colocou por baixo Saiu por cima Fez 10 voltas Fez 10 voltas, tá? Tá ok? Terminou as 10 voltas Você vai fazer as 10 voltas voltando, tá? Então segura aqui E começa a dar 10 voltas Encavalando uma na outra Uma Segurando Duas Com o tempo Você vai pegando a prática E faz rapidinho Três Quatro Olha só Vem E Há 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 Agora aqui, ó Atenção aqui, tá? Feita as dez voltas Na última volta Ela tem que sair junto com essa aqui, ó Ó Elas tem que se encontrar juntas aqui, ó Ó Notem Essa aqui, a primeira que entrou Ela sai aqui, ó A outra tem que sair junto com ela Ó Aí você coloca por dentro aqui, ó Tá vendo? Pra ficar por igual Ó Tá? Ó Tem que sair juntinho Tá vendo? Ó como ela fica trançadinha Na linha Tá? Ela fica assim, ó Você vai trançando Por isso que eu falei em cavalada, tá vendo? Tá? Aí fez isso aqui Você segura as duas extremidades e puxa, tá? Ó Ela vem se arrastando junto Aí você solta as duas pontas Segura só os líderes, ó Ó Ela vem correndo tudo junto Ó Aí segura de novo E vai ajustando Ó Tá vendo? Ajusta Se tiver que puxar um pouquinho, puxa Ela é ajustando, ó Ela tá ajustando E ela tá ajeitando, ó Ela tá acolhando Ó Lubrifica, se for o caso, gente Ó Eu tô acolhando Pra ajudar no puxão, tá vendo? E vou puxando só o líder Ó Pronto Fechou Ok? Tá? Esse é o nó que eu uso Tá? Tá bem fechadinho Tá? Você vai lubrificando Vai ajudando Vai encoxando Tá vendo? Ficou as duas pontas aqui, ó Certo? O que eu faço aqui? Depois que tá unido direitinho Eu pego Esse aqui, lembrando É o fluorocarbono, correto? O fluorocarbono Eu corto bem rente Tá? Bem rente Aqui assim, ó Ó O fluorocarbono fica bem rente Porque na hora que eu for fazer o arremesso e recolher Ela não vai prender no passador, ok? Aí o multifilamento que sobrou O multifilamento que sobrou Eu vou dar duas dicas Ou você pode dar Dois nós cegos Aqui ou não fazer como eu faço Chego no final Eu não faço mais nada Eu pego aqui Eu deixo uma distância boa Uns dois milímetros Corto Porque o multifilamento nessa parte Não tem problema nenhum Porque ele não me rosca Tá? Vocês estão vendo aí Uma cabecinha aqui, tá? Ó Uma cabecinha que sobrou, certo? Essa cabecinha que sobrou Eu dobro o meu multifilamento aqui Assim Na minha mão Com cuidado Ele vai ficar essa pontinha pra fora Vou pegar o meu isqueiro Essa é a única parte que eu queimo Tá? Tá aqui Vou acender meu isqueiro E vou dar uma queimadinha E pronto Tá? Aí vai ficar bem justinho Vou abrir aqui pra vocês Ó Ó Ó como é que ficou Tá? Então fica pra vocês aí Mais essa dica Do canal Dicas de Pescas Quem gostaria de saber Como é que eu uso o meu nó Como é que eu faço Pra fazer meu Minha união de mono com multi Tá aí, tá? É o nó albreite encavalado Esse é com 10 voltas Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Clique no like aí Pra ajudar outros pescadores Tá? Inscrevam-se no canal Curtam a nossa página no Facebook Tá? Dá uma olhadinha no nosso blog RivaldoRibos.blogsport.com.br Baixa o nosso aplicativo pra celular Leva dicas de pescas pra todo lugar Tá aparecendo na sua tela E também siga no Instagram Que tá aí aparecendo aí no banner É só clicar no bannerzinho aí Que você vai diretamente lá pro Instagram E vai começar a seguir a gente Então é isso aí pessoal Um abraço Tchau, tchau E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma